Música Muito boa noite, queria falar Bezat Hashem para vocês hoje um tópico que eu não me lembro de ter falado nos últimos 20 anos de Shure e hoje mais do que nunca com a tecnologia a gente pode sempre conferir tudo então tem aplicativo, tem no Spotify e aí dá para conferir o Shureme então tenho que mais do que nunca falar a verdade eu acho que eu procurei assim na minha cabeça, não lembro de ter falado sobre esse tópico nunca queria falar para vocês que eu acho que dos últimos tempos esse é o Shure mais potente e mais real que eu já pensei, com muito carinho dentre todos os outros que a gente faz aqui sempre com a ajuda de Hashem é o seguinte, eu quero olhar com vocês dois personagens da Torá personagens famosos, mas de uma forma ímpar que a gente nunca viu eles o que quer dizer isso? é o seguinte, um enfoque novo, quase que óbvio mas eu nunca tinha percebido isso e acho que a gente nunca percebeu isso e tem uma mensagem aqui poderosíssima para a nossa vida no dia a dia here we go é o seguinte, se a gente for dar uma olhada eu acho que tem outros que também tem essa mesma midá que a gente vai falar mas dois é suficiente e obviamente dentro do tempo que a gente tem Paró, um dos personagens que ocupa quase que metade do Sefer Shemot inteiro um dos personagens principais do Sefer Shemot inteiro do segundo livro do Sefer Torá famoso Paró, o big boss não somente do Egito o big boss do universo, que o Egito é uma das potências, maiores potências naquela época então a gente está falando do presidente do Lamazé, desse mundo quase que e a gente tem um homem que tem milhares, não dezenas, não centenas escutem, tentem viver isso enquanto que eu vou descrevendo de forma bem sucinta milhares de empregados Paró, milhares de empregados de repente, esse homem tem muitos empregados o que eles fazem? construção, estão desenvolvendo a construção do país de repente chegam lá para desenvolver a construção do país e esses homens estão fazendo o país de alguma forma bombar porque é um homem que tem milhares de funcionários e esses funcionários, qual o pagamento que eles ganham? não tem vale-refeição não tem que pagar sindicato não tem que pagar férias é só o arroz e feijão a quem a gente está se referindo? aos zeudim os zeudim que faziam parte da massa de trabalho do faraó talvez ele tinha outros funcionários também, a gente não sabe mas grande parte dos funcionários do faraó eram os próprios zeudim e esses zeudim trabalhavam quase que de graça é arroz e feijão duas vezes por dia se é que tinha duas vezes por dia and that's it nada mais ótimo de repente chega um homem chamado Moisés mais famoso para quem leu o Sefer Torá e lembrem que parou ou não leu o Sefer Torá Moshe Rabeno e fala o seguinte olha eu estou pedindo para você liberar o povo como assim? Habibi como assim? de novo vamos tentar viver o Sefer Torá não só ler ele viver do jeito que a Shem quer que a gente leu o Sefer Torá de verdade esse homem que tem economicamente falando um poder gigante uma massa gigante de empregados quase que de graça vem alguém que ele nunca viu na vida nem sei quem é você olha deixa essa nação de 600 mil empregados fora mulheres fora crianças fora animais fora tudo que eles tinham são milhões de pessoas embora agora do seu país mas um minuto porque eu teria que deixar não porque eu vim em nome de Deus e aí de repente parou ou fala mas desculpa mas quem é esse Deus? eu nem sei de quem você está falando eu nunca te vi na minha vida Habibi e a gente tem que lembrar que a gente está falando do começo da história do mundo talvez passaram-se quase que 3 mil anos e lá não havia sinagoga não havia shield da filme não havia shield online não havia aplicativo caraguila não havia spotify procurem por caraguila não havia shield então de repente da onde Hashem esperava estou pensando alto e queria que vocês compartilhassem esse pensamento comigo que eu acho que ele é verdadeiro que o faraó ia liberar ia colocar a mão no bolso fazer um depósito de milhões de dólares para Moshe Rabenu é um depósito perder uma massa de proletariados de graça é mais que um depósito para Moshe Rabenu eu nem te conheço eu nem sei a que Deus está se referindo é Deus do Sol Deus da Lua Deus do lembra que naquela época havia idolatria seria a gente trazer um pouquinho mais perto dos nossos dias eu fiquei pensando tenta imaginar um grande empresário mesmo assim ele é muito menor do que o faraó vou te pegar uma empresa que tem dois mil funcionários três mil é uma empresa grande de porte muito grande dez mil gigante parói a gente está falando de seiscentos mil empregados pessoal dimensões completamente diferentes eu vou pedir para você fechar sua fábrica amanhã porque eu deveria fechar minha fábrica quem é você o que eu te fiz o que eu te devo bom e aí pessoal a pergunta que vem junto com isso que é uma pergunta só eu acho mas um pouquinho mais completa é a seguinte eu acho que a pergunta é muito difícil de verdade que eu nunca tinha pensado nisso qual cobrança que Hashem então tem com o faraó o faraó de repente vira paró o faraó o malvado o perverso mas espera aí como que Hashem espera ou esperava dele ter tomado uma atitude diferente da qual ele tomou onde está o erro do faraó e qual a cobrança que Hashem tem contra o faraó essa é a pergunta então acho que a pergunta é muito forte eu nunca tinha pensado nela e espero que a gente está claro nessa pergunta que ela é bombástica mesmo literalmente e aí eu fiquei pensando e queria sugerir para vocês uma resposta e acho que a gente segue aqui e aprende uma coisa completamente nova e gigante é o seguinte queria sugerir uma coisa para vocês é o seguinte óbvio que Hashem entendeu a gente pode dizer provavelmente que Hashem entendeu o grande teste o Nisayon o teste do faraó para chuta é óbvio mas por que então ele é chamado para o araxá o malvado Hashem compartilhou desse teste como Hashem esperava que ele ia mandar todo mundo embora e tudo que a gente falou e de fato meus queridos o faraó foi castigado que o Egito foi literalmente afundado os primogênitos morreram a economia caiu as pessoas que moravam em volta do faraó se rebelaram contra ele porque já falaram manda o povo embora e o faraó não queria mandar então de verdade que foi uma coisa assim muito ruim para o país socialmente economicamente politicamente todos os entes por que isso por trás de tudo isso tinha algo que causou o castigo para o faraó e a reclamação contra o faraó vamos chamar assim e aqui vem a bomba do dia é o seguinte meus queridos a Torá conta para a gente algo muito peculiar em referência ao faraó a Torá conta mais de uma vez que o faraó diariamente ele ia para o Nilo o que ele fazia no Nilo a Torá conta para a gente que ele ia se banhar no Nilo antigamente não tinham chuveiros como tem hoje em dia de uma facilidade grande nós somos milionários e não sabemos mas ele ia o rei do Egito tinha que se banhar onde? no Nilo ok mas não somente que ele ia se banhar no rio o faraó cada vez que precisava fazer suas necessidades físicas ele ia para o Nilo por que? porque o faraó queria passar um certo sentimento para o povo assim explica um hachamim para a gente eu sou Deus o faraó é o seguinte porque igual Deus obviamente não precisa fazer necessidades eu também sou Deus na terra eu não preciso fazer necessidades vocês nunca me viram fazer necessidades por que? sempre que Baró fazia alguma coisa ele ia para o Nilo fazer tomava banho e aproveitava já a deixa e fazia o que precisava e não precisava dentro do Nilo inclusive se a gente olhar no Tanakh no Sefer Ereskel no profeta Ereskel no capítulo 29 a gente sabe que geograficamente o Nilo é um poder gigante para o Egito por que? porque o Nilo ele riga todo o Egito quer dizer toda a parte da agricultura que era a economia do Egito em especial era o Nilo que era o grande provedor daquilo então o faraó ele entrava no Nilo eu sou o dono do Nilo o fato é que que eu comando aqui eu venho aqui todos os dias eu não faço necessidades eu sou Deus em Sefer Ereskel mais uma vez no capítulo 29 aparece algumas palavras elas se repetem mais do que uma vez lá naquele capítulo liyeori disse o Sefer Ereskel mencionando a mentalidade de Paró que viveu anos antes liyeori o Yeor o Nilo é meu vani asitini e eu o fiz ou seja Paró o Nilo que provém toda a economia do Egito é meu eu comendo ele eu que o fiz eu não faço necessidades fato é que ninguém nunca me viu fazer por conseguinte eu sou Deus e ninguém me diga o que fazer essa era a mentalidade de Paró aí vem um tal de Moshe Rabenu e fala pro Paró Habib meu Deus parou Moshe Rabenu dizendo pediu pra tirar o povo aqui não é só meus queridos algo que a gente consegue entender porque eu vou liberar uma massa de milhares de pessoas como a gente perguntou isso é compreensível financeiramente é óbvio porque eu vou colocar a mão no bolso e doar milhões pra um projeto que eu nem conheço nem sei quem é talvez isso a chama não esperava dele de verdade por que então teve a cobrança e por que que Paró virou Paró Araxá talvez seja o ponto meus queridos que Paró falou eu sou Deus e aí começou um braço de ferro Moshe Rabenu falou não tem outro Deus que é o único Deus e aí começou um braço de ferro onde esse braço de ferro durou uma duas três seis nove dez macotas dez pragas onde Paró teve que ter forçadamente um nocaut a chama esperava até a nona praga que Paró decidisse falava uau sabe o que eu me rendo hands up I give up eu perdi eu sei que tem um Deus e não sou eu mas Deus Paró rejeitou esse sentimento não só durante as nove pragas durante a décima também fato é que Paró foi até o mar depois que os saíram do Egito eles atravessaram o mar Paró correu atrás deles para seguir eles falaram meu um minuto eu sou Deus como assim ele foi através de outro Deus talvez ele me ganhou em algum momento mas eu vou lutar de volta e vou mostrar que na água talvez eu sou mais forte do que eles mesmo que na terra ou o que for esse Deus ganhou de mim dentro do Egito no mar agora quem vai mostrar quem manda aqui sou eu e Paró acabou sendo afundado lá ou se ele sobrou a gente fala que só ele sobrou do Egito tanto faz mas either way o Egito acabou água abaixo literalmente ou seja aqui não foi uma doação que Hashem estava pedindo para o Paró porque isso é compreensível que Paró não ia deixar inicialmente com certeza Paró foi chamado Paró Arashah porque Paró começou a viver na ilusão eu sou Deus e Hashem queria provar para ele tem um só Deus no mundo via Moshe Rabel aí isso responde uma pergunta muito forte para a gente que haverá que Paró cometeu será para colocar a mão no bolso para Datsdaká Paró não tem mitzvah de Datsdaká não existe haverá de escravizar um povo não existe uma das sete mitzvah de Datsdaká que não escravize um povo então o que haverá que Paró fez para ser chamado Paró Arashah talvez seja de acordo com o que a gente está falando agora compreensível peraí se Paró estava se intitulando como Deus opa primeira das sete mitzvah de Datsdaká a ruma das sete que é para tanto para um iudi quanto não iudi é não fazer idolatria no momento que Paró se achava Deus essa é a maior idolatria do mundo então ele vira Paró Arashah Paró perverso porque senão queridos de novo que haverá que ele cometeu para se chamar do Paró Arashah não deixar o povo embora de novo um patrão que tem seiscentos mil seiscentos mil empregados estão trabalhando para ele porque tem que mandar eles embora quantos momentos na história do mundo nós tivemos algo chamado escravidão não era chamado ser perverso quem era patrão na senzala e escravo era o script do mundo que assim era então qual a cobrança contra o Paró talvez a cobrança contra o Paró em especial meus queridos seja que ele se sentia como Deus e aí já a idolatria aí já é outra dimensão aí já é Paró Arashah e aí já tem uma cobrança muito mais forte porque aí já é um braço de ferro contra a Shem quem é Deus de verdade é o curioso por que que Paró pensava assim porque Paró falou como a gente mencionou no Sefer Heskele o rio Nilo é meu já que eu tenho tudo eu não preciso de ninguém toda a economia depende do Nilo o Nilo é meu aqui no Egito eu não preciso nada de ninguém quando a pessoa tem tudo ele se sente alto o suficiente ele não precisa de mais ninguém essa pessoa está muito mais distante de Hashem entre parênteses é muito curioso quando uma pessoa por exemplo é óbvio isso mas é importante notar quando a pessoa ele faz ele tem alguma necessidade pode ser estacionar o carro que seja algo simples pronto tá bom só alegrias para todos estacionar o carro ele fala puxa tem um encontro muito importante para estacionar o carro tá Hashem me ajuda pode ser no carro sentado fala Hashem conversar com Hashem Hashem me ajuda tem um encontro muito importante Hashem faz com que meu patrão meu sócio homem do banco encontre graça nos meus olhos beleza só faz filar muito mais forte do que se ele não tem nada para pedir paró tinha tudo quando a pessoa tem tudo ele vai possivelmente óbvio que é errado sentindo eu sou autossuficiente por conseguinte eu sou Deus eu queria mencionar mais um só personagem e aí depois a gente vai fazer algo magnífico e costurar os dois aprender uma coisa muito poderosa para nós para os nossos dias que eu acho que de verdade talvez seja a mensagem mais forte que eu falei nos últimos anos de Shior de verdade pensei bastante sobre esse Shior então faz tempo cozinhando a ideia que acho que é algo muito importante para a gente poder aprender juntos segundo e último personagem que a gente vai abordar o primeiro foi Paró e o segundo é Korach Korach é muito fácil Korach é um homem é fácil mas é um pouco difícil então deixa eu explicar um pouquinho Korach é um homem que aparece no Sefer Bamidbar ele veio pleitear com Moshe Rabbeinu disse Korach o seguinte eu sou da sua família Moshe Rabbeinu somos da mesma família eu entendo que você Moshe Rabbeinu virou o big boss do povo você foi eleito eu não lembro quem te elegeu não teve votação mas tudo bem disse Korach ok de repente você Moshe Rabbeinu escolheu seu irmão Aharon para ser o Koen Gadol o que trabalha no Mishkan futuramente no Betamigdash ok logo depois Moshe Rabbeinu elege um tal de Elitzafan também que é família dele para mais um cargo importante dentro do nosso povo Korach nesse momento falou só um minuto peraí isso é chamado você quer favorecer quem você quer porque você e teu irmão ok mas pegar Elitzafan que foi o terceiro candidato que você colocou aí no governo vamos chamar assim na política e eu Korach sou mais velho do que ele eu tenho preferência antes de Elitzafan que foi o terceiro candidato que você colocou então Korach fica furioso ele vai brigar contra Moshe Rabbeinu fala olha quem tinha que ser eleito era eu eu já vi que não tem nada a ver com a chama aqui deve ser que você próprio Moshe Rabbeinu está escolhendo os candidatos e está fazendo conforme te beneficia deve ser alguma obra para ser beneficiada algum imposto alguma liberação alguma coisa aí que vai te favorecer e óbvio que é muito difícil de entender dá até medo de eu ter falado as frases que eu falei meus queridos porque você está falando de Moshe Rabbeinu um homem que viram ele fazendo milagres um homem que viram ele falando com Hashem um homem que faraó teve que perder no braço de ferro porque não tinha mais opção foi até o último segundo e viu que não conseguia como que é possível que o homem chega tenta imaginar discutir mas como assim o homem mais forte do mundo de repente vai um alguém que treinou na academia há seis meses e fala eu vou lutar contra o cinturão de ouro Rabbeinu o que você vai lutar contra o cinturão de ouro aonde você vai que tipo de tolícia é essa como que é possível que Korach chegou onde ele chegou como ele teve a audácia de pletear contra Moshe Rabbeinu alguém que era assim claro pra todos Yeudim e não Yeudim toda a geração quem ele era o furo de Korach eu acho que está na seguinte frase que aparece na Torá Korach chega para Moshe Rabbeinu e agora a gente entende um pouco melhor com essa resposta eu acho disse Korach para Moshe Rabbeinu ok você foi eleito se auto elegeu você colocou Haron mas o terceiro candidato ele diz a fala eu sou mais velho do que ele diz Korach para Moshe Rabbeinu uma frase muito importante que consta na Torá todo mundo é Kadush todo mundo é igual quem é você para começar agora a decidir quem é quem aqui se Korach no português claro nós também é coríntias todo mundo é filho de Deus quem é você para ficar vamos dizer assim de um jeito me permitam se achando ok uma vez que Korach tomou a coragem de desconfiar de Moshe Rabbeinu agora ficou fácil entender como que ele ridicularizou o grande Moshe Rabbeinu ridicularizar Moshe Rabbeinu como é possível uma vez que alguém tem uma razão que pelo menos ele acha certo todos nós somos iguais foi isso que Korach falou uma vez que a gente desconfia de alguém o próximo passo já na trave já é começar a ridicularizar a pessoa foi o que Korach fez contra Moshe Rabbeinu e contra Hashem e só para a gente entender quanto forte essa pergunta o episódio de Korach aconteceu quanto tempo depois que eles saíram do Egito repito o episódio de Korach aconteceu quanto tempo depois que o povo saiu do Egito o Rambana e o Iben Ezra dizem que um ano depois quer dizer 12 meses atrás o povo viu todo mundo estava presente não mudou o povo é o mesmo 10 milagres no Egito todos feitos via Moshe Rabbeinu ou Aharon todos abriu o mar cairu o man comida deserto não tinha água o poço de Miriam de manhã era muito calor nuvens celestiais de noite frio as nuvens aqueciam o caminho Moshe Rabbeinu dirigido por Hashem mostrava o GPS quer dizer 24 7 esse homem fez milagres e fazia um ano depois de sair do Egito como que alguém desconfia o furo está Kol Aedá Kulam Kedoshim qual o denominador comum Korach achava Kol Aedá Kulam Kedoshim traduzindo é que todo mundo é igual qual o denominador comum entre Paró e Korach fiquei pensando eu acho que é um novo approach meus queridos é que ambos viveram uma realidade que não existia viveram ambos no mundo da fantasia Paró viveu como Deus apesar que ele não era Deus mas ele começou a se enganar e no momento ele acreditou de verdade ai de quem desmentir isso porque ele não conseguia ver não é que ele não queria já não conseguia mais de tanto que ele viveu aquela realidade já não consegue mais ver algo diferente porque eu sou Deus todo mundo me trata como Deus eu estou agindo como Deus eu tenho o poder econômico de Deus eu tenho o poder bélico de Deus o poder político de Deus eu não preciso de ninguém qual a diferença entre eu e Deus eu sou tudo Korach por sua vez também viu falou olha até agora tudo bem mas agora que ele elegeu o terceiro candidato já é demais eu tenho o mesmo poder do que ele eu sou líder agora já começou a se comportar como líder já tinha uma entourage de 250 pessoas muito importantes que começaram a seguir Korach Korach começou a viver como líder aqui naquele balãozinho do gibi no mundo da imaginação e se comportar como um líder mais um minuto já tinha um líder que era Moshe Rabenu ambos viveram fora da realidade agora escutem com muito carinho que Hashem deu para cada um deles e lembrem que nada contra bancários mas Korach e Paró não eram bancários eles eram banqueiros a gente não está falando de gente muito simples sem desmerecer ninguém mas de novo Korach era um homem que o Midrash conta para a gente que o Agumara conta para a gente que ele tinha dezenas de burro cheio de ouro um homem muito rico Paró não dizer nem se falar então qual foi o problema? o problema é que independente de quem a pessoa é mesmo que ele seja number one da Forbes esse é o Redux Power de hoje quando a pessoa vive fora da realidade de quem ele é na ilusão não existe pergunta como você discutiu com Moshe Rabenu não existe pergunta por que você achava que você podia contra Deus me referindo agora para o e antes a Korach por que? porque quando a pessoa não tem a realidade dele não tem mais pergunta se uma pessoa acha que ele é um macaco ele vai começar a se comportar como macaco e vê como macaco e aí de quem tentar provar para ele que ele não é um macaco ou seja os dois viveram fora da realidade de cada um deles nas palavras do cérebro de Akadosh Baruch Hu que são as nossas Mishnayot em Pirkei Avot ética dos pais conta o seguinte consta o seguinte tem 48 formas de se adquirir a Torah e não é só adquirir a Torah é viver também porque sem Torah não tem vida uma delas é Makir Etmecomo que uma pessoa cada pessoa conheça o lugar dele o que quer dizer Makir Etmecomo reconhecer o seu lugar Rafaim Ivolod quando explica essa Mishnah esse trecho da Mishnah fala algo curiosíssimo ele fala que cada um tem que saber qual que é o Makom verdadeiro dele qual que é o local de verdade dele diz ele olha que bonito só vive aqui 120 anos e a eternidade no Lama Bá ele fala olha quando for viver e fazer decisões pensa 120 anos com saúde versus eternidade então cada decisão pensa pessoal olha que power cada decisão que a gente for fazer pensa quanto eu estou comprometendo meu Lama Bá e quanto eu estou comprometendo meu Lama Zé esse mundo e aí faz a decisão porque tem que Makir Etmecomo saiba qual é o nosso lugar verdadeiro o Lama Zé é muito importante tem que viver bem mas é um escala para um lugar que ele é eterno que são milhões de vezes mais do que 120 anos mas eu acho que tem outra explicação do que quer dizer Makir Etmecomo que tem a ver com o nosso tio diretamente é não viver no mundo da fantasia Habibi lembra quem você é lembra para que Hashem te colocou aqui e aceite isso com um sorriso Makir reconheça o seu o nosso lugar no mundo o nosso papel no mundo não viva imaginando que você é pessoa X que nós somos pessoa X enquanto que Hashem nos colocou aqui para ser pessoa YZ ou Z linha uma pessoa que tem deixa eu dar alguns exemplos que fique bem claro para a gente trazer um pouco mais perto da nossa realidade quanto é grave viver fora da realidade e a gente acaba fazendo isso muitas vezes esse é um dos pontos da simrá da vida da pessoa da alegria quererem ver uma pessoa que tem X financeiramente em posses materiais ele vive como se ele tivesse 10 X ou 2 X também é grave não só da conta do cartão de crédito que ele não consegue pagar mas o sentimento que a pessoa tem eu sou mas Rabibi você não é porque Hashem por enquanto não te fez assim e acabou não é aceita é com sorriso aceita porque você é o melhor para cada um de nós ou vice-versa se a pessoa tem 10 X e vive como X também ele é um rasito Hashem deu para ele mais não para ele ostentar mas para ele viver tranquilo usa isso com saúde viver fora da realidade também é esse exemplo a seguir tenta imaginar uma pessoa que tem terceira ou quarta idade vai tem netos dois bisnetos é um vovó uma vovó plus todo mundo já deve ter visto isso de alguma forma vivenciado isso a veste uma roupa de uma menina de 18 anos doesn't fit porque ela não é uma moça de 18 anos é uma moça de 81 anos é 18 ao avesso isso é viver fora da realidade da pessoa ou eu faço questão de trazer alguns exemplos para que a gente possa aprender juntos aqui eu pensei com muito carinho e muito tempo numa empresa tem patrão tem sócios patrões ou patrão e tem funcionários às vezes o funcionário começa a ter sucesso ele começa a tomar o lugar do patrão diz um minuto tem um patrão e tem um sócio se eu não estou me encaixando lá eu posso sair e abrir meu próprio negócio ok se eu achar que isso é importante é certo é correto good luck mas enquanto que a pessoa está lá ele tem que saber quem é o patrão e quem é o sócio tem alguém que apita mais e alguém que apita menos um funcionário tem espaço X e o patrão tem espaço 10X o patrão então o funcionário não pode ser o patrão é incrível isso ou a pessoa se adequa ao trabalho onde ele está ou ele vai ter que sair que ele pode mas de novo eu não posso agora eu decidir assim tem patrão aqui e você ainda não é o patrão ou se o patrão vê como o funcionário também não é bom cada pessoa nesse mundo tem o seu momento de holofote todo mundo a pessoa mais chique e a pessoa menos simples Hashem criou todo mundo porque Hashem entende que cada um independente de quem é é muito importante para o mundo o fato é que Hashem cuida para que essa pessoa esteja no mundo então ele acha que essa pessoa é importante qualquer pessoa e de repente está escrito lá em Prikavod que não tem uma pessoa que não tem o momento dele a hora dele quer dizer independente de quem é tem um momento que os holofotes estão ligados e essa pessoa é o astro do mundo o problema qual que é? é quando a gente tenta viver o holofote do outro a realidade do outro não viver a minha realidade que foi o erro power de paró que era um gigante em tudo que ele fazia ainda assim queria ser outra pessoa queria ser Deus o erro de Korach que tinha tudo mas ainda queria ter algo diferente e começou a viver com outra realidade quando a pessoa vive achando que ele é outra pessoa num déjà vu completo essa pessoa sai de si ele pode brigar contra a pessoa mais importante mais óbvia que era o líder que é Moshe Rabbeinu ou a pessoa pode ir até contra como foi no caso de paró contra Shem e judaicamente falando também pessoal o que quer dizer isso meus queridos acompanhem comigo às vezes a gente vai na sinagoga e a gente escuta que nossos sábios a gente escuta em algum lugar nossos sábios fizeram um decreto por exemplo a gente sabe que a grosso modo não se pode tomar remédio no Shabbat a não ser que a pessoa já começou a tomar antes é um tratamento tem alachot mas próximo modo um remédio novo só por tomar uma das alachot no Shurran Aruch sem discussão que não pode tomar no Shabbat óbvio se for perigo de vida um tratamento mais uma vez é diferente mas de repente a pessoa fala mas por que não pode aí se explica para a pessoa que está escrito na Agmará e no Shurran Aruch que é um decreto que Hachamim fizeram porque antigamente todos os remédios eram ervas então as pessoas faziam não é só miopata antigamente todo mundo era miopata de alguma forma pegavam ervas amassavam as ervas comprimiam elas e a pessoa tomava esse era o remédio e uma das haveras da Torá no Shabbat é triturar algo amassar triturar pegar por exemplo alguma comida e triturar ela então olha que interessante a pessoa vai ralar cenoura por exemplo no Shabbat é uma das 39 melachot igual andar de carro por exemplo triturar ralar é a mesma coisa aí a pessoa fala olha eu não concordo com isso como assim eu não concordo a gente pode perguntar claro que pode mesmo que a gente está no século 21 a democracia eu posso perguntar olha não entendi me explica um pouco melhor como funciona etc e tal mas não eu não concordo com isso como assim sentaram dezenas de hachamim hachamim a gente fala não é só sábios eram pessoas que tinham profecia tinham o cérebro deles grudado com a cabeça de Hashem meus queridos eram pessoas que estudavam Torá que eram o dia inteiro grudados com Hashem e de repente eles entenderam que remédio no Shabbat não pode chegou na Agmará e foi para o Shukran do Código de Leis that's it ponto final eu acho que não pode isso é uma pessoa que não uma querida me como você tem que saber que mesmo que eu estudei na Eshiva seis meses ou estudo depois na sinagoga meia hora por dia o tempo que for ainda assim tem ele tem o Rav e tem os Ravarim da época da Agmará se eles falaram acabou não tem o que discutir e óbvio que nossos sábios falam que tem razões pelas quais os decretos nesse caso também foram feitos e nossos sábios não quiseram contar pra gente mas de novo quando eu acho que eu sou eu vivo na realidade acima que eu sou Ravarashi porque eu estudo dez minutos depois da reza ou uma hora por dia com todo o mérito e cada segundo conta sem desmerecer o estudo mas ainda assim a pessoa tem que sempre saber qual é o meu lugar se não a pessoa fala tanta bobeira tanta lachanará tudo isso por causa de uma me dá esqueci quem sou eu e onde eu me enquadro e maquiret mekomom fiquei pensando numa nova dimensão do que isso quer dizer quer dizer maquiret mekomom a tradução na lata é o que? maquiret mekomom conhece mekomom o lugar dele então a gente acabou de explicar é mekomom como financeiramente socialmente religiosamente isso é maquiret mekomom a minha posição o que a Shem me deu as ferramentas que ele me deu a viver conforme o que a Shem até o momento acha que é bom pra mim mas mekomom eu também fiquei pensando talvez seja geograficamente como assim? reconhecer o meu lugar geográfico? eu não vou dormir na casa do vizinho? isso é óbvio não, é mais do que isso acompanha comigo outro dia um colega que eu gosto muito chegou e me contou que ele foi para os Estados Unidos voltou e aí eu falei pra ele no dia seguinte que ele chegou como foi a viagem? ele falou já fiquei mais ou menos o que aconteceu? ah, peguei a marginal peguei o trânsito buracos aí já acabou aquela sensação de Miami de Los Angeles tudo reto tudo maravilhoso óbvio que quem está de férias qualquer lugar é maravilhoso né? turista mas mas é outra de verdade talvez seja diferente mesmo né? ou a pessoa fala voltei do Panamá tem menos que 10% do Zéudim que tem no Brasil e tem mais do que 10 vezes de restaurantes que tem no Brasil e a pessoa fala olha poxa vida é ruim morar no Brasil ou a pessoa vai para Nova York e fala olha a facilidade que tem não menos importante do que restaurante a gente fala é muito para restaurante mas tem uma coisa que vale mais do que restaurante pelo menos pelo menos tem que ser igual é quantos colilim tem que é a coisa mais preciosa que a gente tem no mundo que é o estudo da Torá quantas estivó tem coisa mais maravilhosa do mundo antes da comida e aí a gente fala olha fui para tal lugar e tem tanta coisa e aqui second class país de décimo mundo óbvio que a pessoa pode sonhar em crescer sonhar em fazer o nosso Brasil crescer claro se ele puder participar ajudar a crescer maravilha porque não fazer desfilar tudo mas não viver a realidade de Miami no Brasil do Panamá do Brasil e Nova York do Brasil Makiret Mekomó fala olha Habib enquanto a gente está aqui se a chama colocou a gente aqui é porque aqui é o melhor lugar para a gente se o pessoal quiser ir embora e achar que é bom e se aconselhar com pessoas tudo bem mas enquanto que a chama deixou ele aqui é porque o melhor lugar do mundo para cada um de nós é aqui é onde a gente mora cada um de mora isso é Makiret Mekomó eu reconheço o meu Makomó inclusive geográfico é power isso e acompanhe enquanto isso é verdade meus queridos olha quanto é profundo muitos problemas financeiros porque a pessoa está sempre querendo ser outra pessoa é incrível isso pense em quanto isso é verdade isso tem que fazer eco nas nossas cabeças casamento se minha esposa fosse mais assim menos assada mais bonita mais magra mais alta mais baixa cada um do gosto dele gosto não se discute se meu marido fosse mais trabalhador tivesse menos careca fizesse mais ginástica ganhasse mais dinheiro fosse mais famoso cada um com gosto se minha família fosse mais assim quando chega na sinagoga todo mundo cumprimenta e não é se meu job fosse diferente pessoal acompanhe quanto verdadeiros são os nossos exemplos se minha parte de saúde física fosse igual aquele cara ou aquela senhora mesmo em religião se eu conseguisse ser tão religioso sei lá ou menos ou mais cada um tem que querer crescer ou filhos quanto verdadeiro é isso olha a pessoa tem os filhos dele genros os noras que for netos a pessoa está sonhando quando ele vê o filho dele puxa vida se ele fosse o filho de fulano se fosse a filha de fulano se fosse o neto igual fulano tem se fosse a sogra o sogro o genro a nora igual fulano tem quer dizer eu olho pra eles projetando o que eles tem que ser porque eu queria que eles fossem não é um minuto um minuto é viver completamente fora da realidade esse foi o abismo de Paró e de Korach e esse é o buraco de qualquer cidadão que mora no século 21 que vive uma vida aqui a gente tem um teste difícil de facebook de instagram de mídias sociais tem inúmeros nomes aí que eu nem conheço graças a Deus e de repente a pessoa vive e olha interessante quando alguém posta alguma coisa justo outro dia conversando com jovens quando alguém posta alguma coisa a pessoa pode ser a pessoa mais triste ou mais feliz do mundo mas mesmo que ele for uma pessoa triste ele vai postar com um sorriso tá todo mundo sorrindo então quer dizer a vida da pessoa tem que ser um grande sorriso não pode mais ficar triste não pode ter sentimentos sempre tem que estar sorrindo óbvio que a gente tem que ficar saudável e sorrir mais vezes do que a gente ficar triste mas a pessoa tem direito de às vezes ficar triste então eu não consigo nem viver minha realidade mais pessoal esse é o maior segredo eu acho pra algo que a gente nunca pensou chamado simcha alegria tem muitas coisas que a gente escutou sobre simcha sobre alegria eu acho que a maior vitamina a vitamina na veia pra alegria é makiret mekomon estar satisfeito com quem a gente é hoje ah quer dizer que eu não posso ter ambição deve mas até chegar lá se a Shem não deu é Sheakol Nihia Bidvaro tudo Sheakol everything Nihia Bidvaro existe porque a Shem andou inclusive onde a gente mora inclusive o sustento que a gente tem a esposa o marido o trabalho a sinagoga o Havruta tudo se conseguir mudar e for bom faz nada muda mas enquanto não mudou é porque isso é maravilhoso o trânsito na estrada tem coisas que a pessoa fala a pessoa vai pra um lugar que ele sabe que tem trânsito e reclama makiret mekomon é tudo é incrível é outro frame of mind de verdade esse é o caminho da Simcha da alegria verdadeira e o Yodi saudável nessa fase final do Shur tem que falar Shem merci beaucoup pelo que eu tenho porque quanto mais a gente agradece mais a Shem manda e de verdade se a gente já ajudou alguém já fez um favor pra alguém a gente não tem que fazer pelo agradecimento mas nós somos seres humanos não tem o que falar e quando a gente faz alguma coisa por alguém essa pessoa vai lá e agradece a gente é algo muito mais gostoso dar e continuar dando com a Shem Kaveah Hol funciona exatamente da mesma forma olha quantas coisas a Shem deu pra gente quando nós temos nossos olhos ligados pra cada um de nós esse é o caminho florido pra felicidade quando a pessoa tem seus quatro olhos no carro na casa no cônjuge nos filhos no trabalho do vizinho ou da vizinha esse é o caminho para a infelicidade que a pessoa se autocondena não foi porque que a Shem me deu eu decidi infelizmente fazer a escolha não correta nós não fomos feitos para ser ele ou ela porque olha em quanto que isso é grave meus queridos quando uma pessoa mede um metro e setenta e ele olha alguém que tem um metro e oitenta ou um metro e cinquenta ele quer usar as roupas da pessoa a Shem falou pode até olhar e gostar mas não vai ficar bom pra você pra nós essa roupa porque a gente tem um tamanho e o outro tem outro tamanho e a outra tem outro tamanho isso não é verdade só pra roupas isso é verdade pra sabedoria pra casal pra dinheiro pra filhos o que nós temos é custom made no melhor alfaiate do mundo chamada Kadosh Barucho e diz Rabbe no Bechayê que no Humash que a Shem perguntou pra cada um de nós demonstrou pra gente dez pacotes vinte pacotes de opções que plano você quer ilimitado cinquenta gigas mil gigas e cada um escolheu um pacote pra ele de com quem quer casar onde trabalhar onde morar que filhos ter a Shem falou você escolhe isso a pessoa assinou escolheu a gente chamada a pessoa lá em cima e depois a Shem mandou ele pro mundo é que chega aqui a gente perde a dimensão das coisas a gente acaba achando que aquilo é melhor aquilo é melhor 11 minutos quem falou a gente só vê quando a gente passa na frente da casa de alguém e vê a decoração a gente vê as paredes não vê o que tem dentro a Shem deu pra cada um de nós cada um tem o que de verdade é o melhor pra ele vou contar pra vocês uma ou duas histórias e com isso a gente termina que a pessoa não deve fugir do destino dele porque no fim a gente sempre vai voltar pra onde a gente tem que chegar o problema é que a pessoa viveu 120 anos na ilusão e não curtiu a vida como a Shem queria que a gente curtisse no fim a pessoa sempre volta pra onde ele tinha que estar Rav Silberstein conta história verdadeira que havia uma senhora vou chamar ela de Sarah história verdadeira só o nome mudei Sarah e ela começou a sair do caminho da Torah ela morava em Israel família religiosa e de repente ela quando ficou um pouco mais velha pegou um pouquinho de dinheiro viajou para os Estados Unidos rebelde adolescente muito rebelde e ela falou quero esquecer meu passado foi para os Estados Unidos perdeu todo o contato com a família dela que morava em Israel mais uma vez era religiosa e casou com um homem chamado Mike e essa moça que mudou até o nome dela em vez de Sarah virou Samantha chamavam ela de Samantha já Simi e ela conta que ela foi crescendo etc e tal e não teve nenhum contato com a família dela nunca mais de repente casaram anos depois tiveram um filho esse filho décadas depois vai para a faculdade e ela chamou o filho dela de Scott nome zero judaico para ele nem saber que ele era um imedi esse menino Scott filho dessa moça mais uma vez que era filha de um casal de uma família de Israel com Torá e Mitzvot o filho queria fazer faculdade e de repente ele precisava se organizar nos Estados Unidos é muito comum isso para pagar a própria faculdade dele então ele ia para a faculdade e no fim do dia ele ia trabalhar como garçom em alguns restaurantes para poder quebrar o galho e fechar um mês e pagar as contas ele viu que num restaurante que ele trabalhou durante alguns meses começaram a jogar muitas vezes comida no lixo ele ficava com muita dor no coração esse jovem falou olha me incomoda isso foi falar com o gerente falou olha a gente não pode fazer alguma coisa com essa comida o gerente falou olha não porque o ministério da agricultura FDA lá nos Estados Unidos não permite que a gente pegue a comida de um dia para o outro e venda no dia seguinte no mesmo dia a gente não tem como vender isso então ele falou olha disse esse menino filho daquela senhora Sarah mais uma vez será que eu posso dar isso para alguém o gerente falou dá você pode porque a gente não tem nenhum problema deu ele não pagou nada tudo bem então ele começou a distribuir para pessoas carentes essa comida de repente uma das pessoas carentes durante as semanas que ele foi distribuindo chegou para esse jovem que ele cuidava dessa distribuição falou para ele olha falou em inglês porque a história aconteceu nos Estados Unidos ele já morava lá você deve ser um dos Eudim ele falou para o cara eu hate eu detesto judeus ele se recusou a pegar comida e os outros continuaram pegando comida e aí ele falou para aquele cara eu não sou judeu eu não sei nem o que você está falando e aquele cara falou eu sei que você é judeu ele falou olha por que você acha que eu sou judeu ele falou olha porque para fazer um ato de bondade tão grande quanto esse me soa algo judaico assim falou aquele senhor lá que não era nem o Yudi que precisava de comida tá bom ele volta para casa naquele dia esse jovem ele começa a chorar e a mãe dele fala o que aconteceu você está trabalhando fazendo faculdade o que aconteceu ele conta que estava lá um cara pegou e suspeitou que ele era judeu ele não tem nenhuma razão para achar que ele é judeu etc e tal ele ficou chorando começaram a falar uma coisa que ele não era foi ajudar as pessoas e foi ofendido na frente de outras pessoas então é muito sentido aí nesse momento a mãe começa a chorar e aí o filho fala peraí mãe eu que fui ofendido não você porque você está chorando aí a mãe fala eu estou chorando porque eu não sei de onde esse homem tirou essa informação ele falou eu também não sei que era bobeira mas ela falou não a informação é verdadeira eu sou Yudi A e ela contou toda a história dela e voltaram não para morar mas para visitar a família e esse jovem se transformou e virou outra pessoa não é a história de Hollywood que ele virou Mashiach nem nada mas virou outra pessoa porque a gente nunca consegue fugir da nossa realidade a pergunta é quanto tempo vai demorar para nós descobrirmos quem somos nós de verdade eu vou contar mais uma história e com ela a gente termina para ver quanto que é importante a pessoa viver cada um na sua realidade de verdade esse é o segredo a pílula da alegria e de verdade é outra vida eu acho que esse Shura é a bomba de verdade meus queridos com a ajuda de Hashem sempre e com essa história a gente termina tem um hoje um Rosh Kolel tem muitos avrejim muitos Kolelim em Israel lugares de estudo e tem o Rosh Kolel é aquela pessoa que é responsável por ensinar e angariar fundos para pagar as pessoas que estudam diariamente os avrejim ele viajava para angariar fundos diversas vezes por ano e ele teve uma das viagens que não foi bem sucedido e começou a ficar um pouquinho mais apertado o budget dele no Kolel ele acabou pegando dinheiro do banco etc e tal emprestado para pagar os avrejim dele responsabilidade mas ele sempre ia para o grande homem da geração pediu uma braha e ele foi para o Rosh Kolel e falou ah eu viajei muitas vezes tive muito sucesso na última viagem tive um sucesso muito ruim tive que pegar dinheiro do banco estou com empréstimo tenho juros para pagar e estou muito preocupado queria saber que o senhor me desse uma braha para ter sucesso na próxima viagem que eu fizer Rosh Kolel vira para ele e fala olha faz as seguintes palavras ele pensou uma nova dimensão do que quer dizer maquiret mecomo reconhecer nosso lugar esse Rosh Kolel tem uma frase que tem que ser anotada e lembrar para sempre muita estadlut tira-se a tadishmayá ou seja fazer muito esforço tira a ajuda de Hashem óbvio que a razão é quanto mais esforço a gente faz quando a gente faz esforço demais a gente mostra que a gente cuida do pedaço então Hashem fala ok vocês não precisam de mim eu não vou me meter o homem não entendeu o que o senhor quis dizer ele falou olha a próxima vez que você for para os Estados Unidos de Angaria Fundos vai para um dia e volta mostrar que Hashem que comanda não é você e aí você vai ter sucesso o homem chegou lá para Angaria Fundos ficou um dia ele não conseguiu fazer quase nada em um dia ficou mais um dia ele falou até fui de Israel para os Estados Unidos mais de 10 horas de viagens fica dois dias dois dias é muito pouco todo mundo vai lá fica uma semana eu fiquei dois dias voltou e arrecadou muito pouco ele volta para o Shem e me fala eu sempre fico mais de uma semana fiquei dois dias não tive nenhum sucesso o Straff-Steeman falou para ele quanto tempo disse ele dois dias o Straff-Steeman quanto tempo eu falei para você ficar ele falou o Straff-Steeman é que eu já estava lá falei um dia falou sim tá bom o Straff-Steeman é o seguinte a próxima vez que você for você vai ficar uma hora nos Estados Unidos é assim fala Shem é nessa hora por favor me ajuda que eu preciso ter Braha para me virar tá bom aí o Straff perguntou para o Straff-Steeman mas Straff isso inclui o transporte até sair do avião pegar o táxi já passou uma hora ele falou não, não, não transporte de volta você não conta mas quando você entrar em algum lugar liga o cronômetro uma hora acabou pega o táxi de volta e volta para o avião e volta para Israel tá bom Rabino falou perguntou agora mas tem o que fazer não tem o que fazer chegou aeroporto GFK foi para Brooklyn até chegar lá combinado era combinado não ligava o cronômetro ele foi queria visitar um homem que tinha marcado já appointment ele entra bate na porta e liga o cronômetro até o homem atender ele etc e tal enrolou e o cronômetro estava contando esse homem tinha uma hora para visitar alguém ajudar o coleiro próprio dele que ele tinha em Israel que ele tinha consigo um etrog que era perto do Sukkot que ele comprou então ele falou olha eu tenho poucos minutos agora como é que eu vou explicar meu projeto etc e tal começou a pensar consigo mesmo olhando para o relógio e o senhor que estava recebendo ele não entendeu nada porque não sabia da história de uma hora ele tira o etrog do bolso e falou olha aqui tem um etrog o dono da casa aquele dono da empresa aquele senhor muito chique ele falou uau que etrog maravilhoso eu quero esse etrog ele falou tá ótimo quanto você quer por esse etrog ele falou eu quero 125 mil shikali esse é o número exato que ele falou isso é uns 40 mil dólares é o que ele precisava no momento aí ele falou como assim você veio me visitar me vender um etrog por 40 mil dólares precisa que você me dar de presente de dar uma doação ou cobrar alguma coisinha 40 mil dólares você não tem vergonha? aí o homem olhando para o relógio falou meu Deus não só que eu não vou arrecadar como também no português claro o tiro saiu pela culatra de repente meus queridos e com isso a gente termina ele fala um minuto diz esse senhor que ia ajudar ou que costumava ajudar as pessoas que ele marcou o apontamento o seguinte deixa eu ligar para o meu rave ele liga para o rave dele o rave dele não sei porquê falou olha se o etrog é bonito e a causa é para um colher paga que vale a pena o homem pegou o cheque colocou no bolso voltou para o aeroporto uma hora estava de volta sem contar o transporte a gente já falou aprendeu do rave dele que é também na nossa vida deixar espaço para a chama reconhecer nosso lugar quando a gente se esforça muito essa é outra dimensão do que ia dizer quando a gente acha que a gente faz tudo quanto mais eu faço mais eu sou mais eu fico sem dormir mais eu trabalho non-stop 24x7 Shabbat está sempre pensando um minuto calma tem alguém que cuida do nosso trabalho quem é? Hashem eu vou fazer meu esforço eu vou ser responsável óbvio mas também é saber ver a minha realidade comparado ao que Hashem faz no mundo o que eu tenho que fazer que a gente tem um mérito de ser as pessoas mais felizes do mundo porque a gente já tem isso dentro da gente como? reconhecendo pensando qual é a nossa realidade pode querer mais? deve quando Hashem achar que é bom ele vai mandar não se preocupem façam tu filar mas enquanto não chegou é porque isso é a melhor coisa do mundo é sorrir sem parar porque Hashem nos ama Hashem gosta muito da gente e cada um de nós tem tudo o que a gente precisa para hoje semana maravilhosa na realidade para cada um de nós tudo de bom tchau